Vamos encaminhar no sentido de promover a regularização das feiras do Distrito Federal entendendo a importância desse espaço, tanto para as pessoas que têm aqui um meio de vida como para a população que tem nas feiras um local adequado para fazer suas compras e também para encontrar os amigos, enfim, a feira é um lugar de cultura, de entretenimento, de lazer e de negócio.